Olá a todos, cá estamos para mais um programa sobre mapa orçamental. Creio que nesta fase já todos tiveram curiosidade para ir conhecer o ficheiro que nós temos ao longo destas aulas ensinado sobre as várias áreas e como tirar o máximo partido desta ferramenta. Não é assim nada de outro mundo, não é algo difícil. Na verdade o mapa orçamental é super simples e é acessível, fácil de entender e de usar. Não só para você que é um empresário, tenha você uma pequena média ou grande empresa, mas também para você que é um chefe de família e deseja organizar as finanças da sua família, seja qual for a sua situação, o mapa orçamental é ajustável à sua realidade. E nós temos o master desta ferramenta, mapa orçamental, no site oficial da Igreja Maná, em www.igrejamana.com, no menuzinho que fala dos vários departamentos da nossa igreja, há um que é homens de negócios e se você clicar dentro desta página dos homens de negócios, você vai lá encontrar a master do mapa orçamental do ano em curso, portanto você poderá, se baixar esse ficheiro, ficar logo com o ficheiro apto a ser usado, porque é mesmo daquele ano, tem as datas corretas, tem as semanas divididas corretamente, portanto você pode usar logo. Também falei de material de apoio e vou mostrar só aqui este livro, que é, na verdade, o manual de instruções sobre esta ferramenta, mapa orçamental planeia a sua vida financeira, e estas lições falámos um pouco mais, fizemos detalhes, pormenorizámos determinados itens, mas de uma forma geral e muito resumida está aqui neste manual. Portanto, se é a primeira vez que você está a ouvir ou a trabalhar com mapa orçamental, recomendo vivamente que você leia também, estude este manual mapa orçamental, para não se perder, mas para você conseguir realmente tirar o máximo de partido desta ferramenta. Falámos no planeamento, falámos na execução, que é muito importante você executar o seu mapa, olhar para o seu mapa, substituir os seus avos pelos valores reais semanalmente. Também vimos a importância de o valor, os dados que você tem no seu mapa orçamental corresponderem à realidade, portanto o seu saldo, do seu mapa orçamental, ser conferido com um extrato bancário, para que realmente as coisas coincidam e não haja aqui desfazamento. E hoje, agora vamos falar um pouco sobre mapa orçamental para projetos, não só para a sua vida normal, para o seu crescimento, para a visão que você tem para o seu negócio ao longo dos meses, ao longo do ano, ao longo de vários anos, focando-se nas despesas e também nas receitas, mas se você tem especificamente um projeto para este ano, se tem um projeto para a sua empresa, várias perguntas se colocam. Neste momento, você analisa os seus dados, as suas finanças, as finanças da sua empresa e você vê, neste momento, eu não tenho viabilidade financeira para adquirir uma frota nova, esta máquina nova, admitir uma nova pessoa para me ajudar, mas era algo que eu realmente precisava, é um alvo que eu tenho, mas eu neste momento, olhando para o dinheiro que eu tenho, para o saldo que a minha empresa tem, eu não posso. Bom, estamos a falar que esta ferramenta é a sua visão para o futuro e, portanto, permite-lhe fazer simulações para cada projeto novo que você tem para a sua empresa, para a sua vida pessoal. Então, hoje vamos ver o mapa orçamental como este simulador, esta forma de você analisar, conseguir analisar e tirar conclusões, estudar, fazer exercícios, no sentido de ver quanto tempo me vai demorar até eu conseguir reunir o dinheiro necessário, o valor necessário para eu adquirir aquele novo projeto. Ou então, imagino que você opta por pedir um crédito, um leasing, para comprar um carro novo, uma máquina nova. O mapa orçamental, você vai fazer esta simulação. Será que no meu mapa orçamental, com as despesas que eu desejo ter, com as despesas que eu tenho planeado e com as receitas que eu tenho planeado e com as despesas que eu também já sei que vou ter, mais coisa menos coisa vai ser aquilo, será que cabe na minha empresa, nas minhas despesas, mais esta despesa? Então, você pode ver que, se calhar, nos primeiros meses, nos primeiros seis meses, você consegue ter saldo, porque vai gastando saldo e você realmente consegue suportar aquela nova prestação do crédito, do leasing. Mas, se calhar, ao fim, no sétimo mês, você já vai ter um saldo negativo e você vai comprometer as despesas, todas as outras despesas que fazem parte da sua empresa e que você não vai poder abdicar delas. Então, o mapa orçamental permite-lhe criar esta visão médio e longo prazo para saber tomar decisões. E isto é muito importante, porque, por vezes, podemos pensar que o mapa orçamental é só coisas boas e permite só fazer alvos, ter os seus alvos, planear os seus alvos, projetar os seus alvos e tudo vai assim acontecer. E nós já vimos que também não é verdade. Você tem que dar tempo para que o seu alvo se vá aproximando da realidade, se vá concretizando. E vimos que há uma caminhada, há um processo a percorrer. Você não vai conseguir logo atingir aquele salto de 30% que nós falámos nas lições anteriores que seria o seu alvo. Média do que tem, a média do real, com 30%. Esses 30% você não os vai alcançar logo no mês. Por isso, nós também tivemos o cuidado de, na área das reservas, criarmos dois tipos de reservas. As reservas de crescimento e as reservas normais. E nas reservas de crescimento você compensa esses 30% que colocou no alvo, a mais, exatamente para você não ficar ali resvesca-metorique, porque se há alguma semana você não consegue cumprir com o seu alvo, não comprometer todo o resto do seu salto, todo o resto das suas despesas. Portanto, o mapa orçamental tem princípios bíblicos, tem princípios de fé, tem princípios de uma perspectiva do futuro, daquilo que eu ainda não tenho e desejo de ter, de crescimento, mas com cabeça, tronco e membros. Portanto, tem pernas para tudo funcionar bem, tem uma estrutura bem pensada, não é assim uma coisa numa ilusão. Portanto, é importante você olhar para o mapa orçamental com este cuidado, ajudá-la a tomar boas decisões, sabendo que há despesas que você não vai poder abdicar e você não quer comprometer toda a sua empresa, toda a dinâmica da sua empresa. Não vai querer ficar com dívidas, com contas por pagar. Então, se olhar para o mapa orçamental com esta visão, como um simulador, antes de você tomar uma decisão, antes de você ser levado a comprar um carro novo para a frota da sua empresa, uma máquina nova, que é mesmo importante, mas tudo tem que ser pensado. Antes de você decidir admitir uma nova pessoa para a sua empresa, porque realmente vai ser uma mais-valia e você precisa de ajuda. Antes de você fazer isso e para não comprometer tudo aquilo que você já tem e tudo aquilo que a sua empresa já conquistou, use o mapa orçamental como um simulador. Eu sugiro que você, a cada projeto que tenha, você crie um novo ficheiro e lhe dê um nome, com uma versão diferente. Você não vai estragar a sua versão original, que é o seu mapa orçamental, que tem as suas despesas e as suas receitas. É aquele que vai ficar sempre. Faça sempre uma cópia e dê-lhe outro nome, uma data, uma versão, um nome do projeto. Identifique-o de uma forma que você saiba, olha, esta é a minha simulação para o projeto X. E esse X pode ser a compra de uma máquina nova, a compra de uma impressora nova, uma fotococuidora nova, um carro novo para a frota da empresa. Portanto, você vai dar, cada projeto, uma simulação. E depois, se calhar, você num dia não vai decidir logo tudo. Então, a cada modificação que você faça, cria versões. Então, será um V1, um V2, um V3, até realmente você ter a sua decisão e ter a versão que você acha que é certa e é aquela que você vai dar seguimento. Essas versões servem para você simular. Simular e fazer aquelas perguntas, sentar-se, parar e fazer aquelas perguntas. Tenho este projeto, agora vou criar. Primeiro vou ver o que é que eu tenho neste momento e o que é que eu posso fazer analisando o meu mapa orçamental, receita, despesa, até quando ou quanto tempo me vai demorar. Será que cabe no orçamento que eu já tenho da minha empresa? Então, é este exercício, estes cálculos, estas experiências que você vai fazer na sua cópia. Pode pagar, pode fazer o que quiser, porque é uma cópia, é uma simulação e vai ajudá-la a você realmente tomar a sua decisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho